Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno. Eu peço a todos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e por favor ativem o sininho. Meus amigos, vamos falar aqui nesse vídeo sobre o papelão. Tudo o que aconteceu ontem em São Januário, o Vasco há nove jogos sem vencer. Mas antes, eu gostaria de parabenizar mais uma vez meu amigo Mário Coelho pela coragem que ele teve. Mais uma vez, enquanto tem canais aí no YouTube com 150 mil, 130 mil passando a mão na cabeça dessa diretoria, é bom ver que pessoas como você, Mário Coelho, que tem um caráter ímpar, não me deixam sozinho aqui nessa plataforma. Quando eu vejo uma pessoa que tem a representatividade igual você tem aqui no YouTube, se desgastando para poder falar a verdade, é porque o meu canal aqui está no caminho certo. Então, parabéns pela sua coragem. Eu sei o quanto que é difícil você vir a público, se desgastar e reclamar pelo que está acontecendo hoje no Vasco. E eu queria falar para o torcedor do Vasco que a gente pode criticar a performance de alguns jogadores, mas o culpado é o presidente Alexandre Campello. Não está preocupado com o Vasco da Gama. Está preocupado tão somente com a reeleição, com o poder, a ganância. Uma pessoa que sabe que não tem a mínima condição de ser gestor de uma instituição que tem 120 anos como o Vasco da Gama. E não satisfeito com aquilo que ele fez nesse clênio, ele busca mais um mandato para acabar de afundar o Vasco da Gama. E esse senhor ainda vem dizer para você, torcedor do Vasco, que estamos no rumo certo. Ontem, presidente, era para o senhor estar no vestiário com os atletas. O senhor foi para o seu Twitter antes do jogo para dar resposta para o UOL. E pior, o senhor foi para o seu Twitter, presidente, para, mais uma vez, mentir, para falar que o senhor, no próximo clênio, iria colocar de superávit no Vasco da Gama 150 milhões. Larga de ser fanfarrão. O senhor é o cara da conta reprovada. O senhor é o cara da mancha do golpe. O senhor é o cara do salário atrasado. Não existe qualidade nenhuma. E outra coisa, para aqueles que defendem e dizem que o campeiro deu nova cara ao patrimônio do Vasco, vergonhoso o campo ontem. Um campo que é difícil de praticar futebol em alto nível. Vergonhoso. Vergonhoso. Uma iluminação horrenda em São Genoário. Vocês estão acabando com o patrimônio do Vasco. Vocês fizeram dois campinhos de futebol no CT e acham que está tudo certo. E por isso vocês acham que tem o direito de continuar a administrar o Vasco da Gama. Comigo não. Comigo vocês não têm vez. E por favor, não mandem para o meu e-mail nada com relação à política de vocês. Eu não tenho nada com vocês. Nada. Está muito estranho essa situação aí de lesão de Benítez. De Germancano. Eu não acredito nessas lesões. Mandaram um departamento de futebol todo embora. Tinha que aproveitar e mandar esse departamento. Médico também. Horroroso. Mas não manda. Sabe por quê? São seus sócios, campeão. São os seus sócios que não conseguem recuperar Breno. Que não conseguem recuperar o Ramon. Então o torcedor do Vasco já não aguenta mais. E com relação ao jogo de ontem um primeiro tempo muito afeição, campeão. A forma como você dirige o Vasco um primeiro tempo horroroso. No segundo tempo com muito esforço do técnico com a entrada do Léo Gil as coisas mudaram um pouco. Agora esse treinador ele precisa de material humano. Esse treinador ele pode até dar jeito no Vasco da Gama. A gente tem uma Copa Sul-Americana pela frente. Agora, infelizmente quem está aí no Vasco não dá ambiente de trabalho adequado para funcionário para atleta. Vocês são horrorosos. Eu estou torcendo eu estou contando nos dedos para que dia 7 chegue para vocês serem estipados do Vasco da Gama. Para que vocês nunca mais venham colocar os pés nem na calçada de São Genoário. Porque vocês não merecem. Você não merece estar onde você está presidente Alexandre Campeão. Incompetência é a sua marca. E para mim já tanto faz quem vai vencer as eleições. Eu só não quero que você continue por mais 3 anos do Vasco da Gama. Porque da forma como está além do quarto rebaixamento você vai transformar o Vasco da Gama num bangu no América. E não é esse Vasco que eu quero para os meus filhos e futuramente para os meus netos. Não é. Então eu deixo aqui a minha indignação e parabéns para aqueles que tem coragem de vir aqui para protestar. Aqueles que não são ondinhas porque agora está mal aí vão falar mal do Campeão para ganhar like e view. Muito obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu. Adiós. Obrigada. Muito obrigado.